Agora os detalhes de uma emergência em Belo Horizonte. Um incêndio atingiu um prédio de 16 andares. Testemunhas registraram o prédio em chamas. Na sequência, várias viaturas do corpo de bombeiros chegam para combater o incêndio. A suspeita é de que um morador em situação de rua colocou fogo em um colchão na calçada. As chamas se espalharam e atingiram o prédio. Este guardador de carro chegou para trabalhar por volta das 5 horas da manhã e conta que o fogo começou logo depois. O tempo do prédio até cair, portanto estourou os vidros, os alumínios, tudo. Eu imagino que foi um susto. A muita gente assustou, né? Porque o prédio saiu todo mundo para fora, com medo de pegar fogo do lado de cá. Os moradores do prédio ao lado ficaram bastante assustados. Rodrigo disse que acordou e saiu correndo com a roupa do corpo. A gente dorme com um tampão de ouvido, né? Por causa do barulho das festas. Aí quando abriu a janela, vi aquele fogo todo ali. Deu um desespero, a gente só pegou os cachorros assim, desceu com pijama mesmo, assim. E ficamos lá, olhando, né? Aí o prédio todo assim, do terra até o final, pegando fogo. A gente achou que o prédio fosse cair, mas acho que era só a fachada, né? Que pegou mesmo. O prédio de 16 andares do Tribunal de Justiça de Minas Gerais teria ficado um tempo desativado e iria começar uma reforma. Não foi constatado pela inspeção visual nenhum dano severo à estrutura da edificação. Não foi constatado pela inspeção visual.